O Brasil e outros 39 países assinaram um acordo internacional que permite a cobrança de pensão alimentícia de quem vive no exterior ou de estrangeiros que moram no Brasil. A medida tem o objetivo de tornar o processo menos burocrático. As regras e procedimentos para execução da cobrança foram definidos em uma convenção assinada em Haia há 10 anos. Este ano, um decreto tornou o acordo internacional válido aqui no país. Com isso, desde o início do mês, o Brasil pode enviar ou receber de outros países determinações judiciais para localizar devedores de pensão alimentícia e bens que possam ser utilizados para quitar a dívida. A pretensão com esse registro, com essa formalização agora, é facilitar a tramitação dos processos que envolvem família, em especial a questão de alimentos e reconhecimento. Porém, nós temos que observar a legislação daquele país. Não sabemos se a convenção assinada por lá também tem uma força de lei ou superior à lei local. E esse ponto tem que ser observado. Mas acredito e tenho a convicção que a decisão de prisão emanada por um juiz aqui será cumprida lá através dessa convenção. O acordo de cooperação vai funcionar basicamente de duas formas. Em caso de decisão da Justiça brasileira obrigando o pagamento da pensão alimentícia, o documento deve ser encaminhado ao Ministério da Justiça. O Ministério também vai receber as determinações judiciais vindas de outros países. Além do cumprimento de decisões judiciais, qualquer cidadão também pode fazer o pedido na página do Ministério da Justiça para tentar localizar possíveis devedores. O diretor adjunto do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça diz que a medida torna a cobrança de pensão alimentícia menos burocrática. E lembra, as penas aplicadas em caso de descumprimento da ordem de pagamento são as do país onde o devedor vive. Aqui no Brasil, ela pode chegar até a prisão. A convenção de alimentos tem uma, né, um caráter não só de celeridade, mas de efetividade. Então, no país que a pessoa se localize, a convenção incentiva que sejam aplicadas todas as penalidades e medidas, né, coercitivas não só patrimonial ou eventualmente, por exemplo, um devedor que se encontra no Brasil, ele pode ser submetido à prisão administrativa e à prisão civil por dia. Até agora participam do Acordo Internacional países da Europa, América Central e América do Norte. O Brasil ainda está desenvolvendo um sistema para controlar as ordens judiciais recebidas e também as encaminhadas. Mas os primeiros resultados já começaram a aparecer. Em um mês de validade por aqui, a convenção possibilitou o encaminhamento de mais de 100 determinações judiciais e o recebimento de outras quatro decisões vindas do exterior. E o repórter Gabriel Céafrey tem outros detalhes sobre esse tema. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Para falar sobre essa cobrança de pensão no exterior, também aqui no Brasil, a ordem vinda de outros países, a gente recebe a advogada Patrícia Garrotti, ela que vai participar com a gente, então, aqui do Jornal da Justiça. Muito boa tarde, doutora. Para começar a tirar essas dúvidas, qual a importância dessa convenção para a cobrança, então, de pensão alimentícia? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Boa tarde, Érica. A importância é que vai dar maior celeridade aos processos de pensão alimentícia. Como é que acontece hoje? Até antes da convenção de AIA, era muito mais complicado, porque eles não aproveitavam a realidade hoje do processo judicial eletrônico. Agora, não. Não precisa mais mandar uma carta para o exterior, esperar a resposta. Então, essa é uma das grandes importâncias, se a gente for citar uma delas. A outra importância é que os países que estão nesse acordo de cooperação, eles vão aceitar acolher as decisões. Isso é muito importante, porque o país, a soberania de um país, ela não pode ser violada. A partir do momento que tem uma cooperação, todo mundo vai ajudar para aquela criança receber a pensão alimentícia. Então, essa celeridade é o que vai melhorar a situação do credor da pensão alimentícia. Certo. Agora, a previsão é de que o envio dessas informações também seja bem rápido, ou apenas a execução dela se torna, então, menos burocrática? Nos dois sentidos, Gabriel. Por quê? Hoje, se você tem um processo judicial eletrônico e ele facilita a intimação, facilita que vai para o outro país, ou seja, você já está recebendo online no seu computador, aquilo ali é um avanço muito grande, uma novidade que a gente não pode perder de vista. O processo judicial eletrônico veio para ficar. Em relação às execuções, também ficam mais rápido, porque você intima mais rápido. A Corte de Justiça recebe lá e ela já intima o devedor de alimentos. Então, assim, ganham todos. A criança, ela precisa. A supremacia do direito da criança aos alimentos, ela é maior do que tudo, ela sobreleva qualquer soberania. Isso é muito importante. Doutora Patrícia, a Érica aqui do estúdio, eu queria fazer uma pergunta. Como que deve proceder quem precisa desse tipo de serviço? O fone caiu aqui, Érica. Eu peço até desculpas para quem está assistindo. Mas, doutora, a Érica acabou de fazer uma pergunta falando o seguinte. Como deve proceder quem procura essa cobrança de alguém que mora no exterior? Toda vez que uma mãe aqui brasileira tem uma pessoa, tem um filho de um estrangeiro ou que está residindo no exterior, a primeira providência é ter uma decisão de pensão alimentícia. Sem uma decisão, você não tem como executá-la. Então, a primeira coisa é procurar um advogado ou um defensor ou próprio Ministério Público. Só essas pessoas serão capazes, esses profissionais, operadores de direito, serão capazes de ter uma decisão e, com ela, fazer valer aquela decisão, que é o que a Convenção de AIA veio trazer. É a capacidade, a possibilidade de toda a decisão ter o seu cumprimento. A criança não vai se sentir mais abandonada pela justiça ou, então, que leve muito tempo. Hoje, até então, demorava um, dois anos para a carta rogatória chegar. Agora não, é tudo eletrônico. Então, isso vai facilitar bastante. Eu acredito que as crianças agora vão ficar melhores alimentadas, digamos. Tá certo. Muito obrigado, doutora Patrícia Garrotti, participando do Jornal da Justiça. Eu volto com você ao estúdio, Érica. Obrigada, Gabriel, pelas informações e a doutora Patrícia também.